A chance da virada, o gol da classificação, vem desvio, olha o perigo, gol! É do Penharol, vira o jogo, a equipe do ACDN, o ACDN vira o jogo, incrível! O Penharol com o jogo na mão, vencendo por um a zero, jogando pelo empate, consegue sofrer a virada, o Penharol consegue virar o jogo a zero.